Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês uma comparação de dois produtinhos, um produtinho nacional e um importado que são o delineador em pasta da Contém 1 Grama na cor preta intenso que veio lá na minha iMakebox quem não viu aí o vídeo da iMakebox eu vou deixar aqui em cima pra vocês onde veio esse produtinho aqui e também foi a Ana Luísa que deu essa sugestão lá nos comentários desse vídeo da iMakebox que era pra eu comparar esse delineador da Contém 1 Grama com o delineador número 77 da Inglot né, porque esse da Contém 1 Grama ele é bem pretinho então até quando eu vi eu também pensei, falei, nossa eu acho que ele é tão preto quanto o da Inglot né então eu resolvi comparar pra vocês, pra vocês verem qual aí que vale a pena, pra vocês comprarem e tudo mais então se você gostou desse tema, se você gosta desses temas, já clica no gostei pra mim e se inscreve aqui no canal se você tá chegando agora que aí você já não vai mais perder nenhum vídeo que aparecer por aqui bom, então vamos lá primeiras embalagens, né, a embalagem da Contém 1 Grama é bem bonitinha a embalagem da Contém 1 Grama é bem bonitinha, toda quadradinha com o fundinho aqui embaixo transparente, ó e a embalagem da Inglot é um pouquinho mais simples, né, assim tem a tampa preta também vem escrito Inglot aqui e as informações aqui atrás, tá dá pra ver aí nitidamente que o da Inglot é maior do que o da Contém 1 Grama e sim, o da Inglot é maior do que o da Contém 1 Grama, tá ele vem com 5,5 gramas, enquanto que o da Contém 1 Grama vem com 3 gramas então o da Contém 1 Grama vem um pouquinho menos de produto do que o da Inglot, tá a pastinha, o delineador mesmo, é bem parecido, assim o meu da Inglot ele tá um pouquinho seco, porque já faz mais de um ano, acho que eu tenho ele faz bastante tempo, então ele já não tá mais com a mesma textura que ele tava no começo, né quando eu comprei, mas ainda dá super pra usar, tá então essa aqui é a pastinha da Inglot pode ver que eu já usei bastante também e aqui é a pastinha da Contém 1 Grama eu fiz uma peripécie aí, então a minha tá toda bagunçada agora tava bem novinho o meu delineador mas enfim, né, agora ele tá todo misturado aí e uma vantagem que a Contém 1 Grama leva sobre a Inglot é que tem essa tampinha aqui, ó, que você coloca em cima do delineador e evita que ele seque, né, não tem só a tampa normal tem uma outra tampinha aqui por dentro, então isso ajuda bastante coisa que a Inglot, ó, não tem, né, só tem a tampinha e esse montão aqui de delineador então, nesse quesito, a Contém 1 Grama com certeza ganha aí porque foi muito genial essa ideia de fazer a tampinha extra, né pra poder preservar mesmo o produto delineador bom, agora vamos pras comparações eu vou comparar na minha mão e depois eu vou mostrar também pra vocês a aplicação nos olhos que eu gravei aquela maquiagem com a cor do ano que se você não viu ainda essa maquiagem eu vou deixar aqui em cima pra vocês lá naquela maquiagem eu passei o delineador da Inglot de um lado, né, em um olho e o delineador da Contém 1 Grama no outro olho vou até deixar a foto aí pra vocês pra vocês adivinharem qual olho que tá qual qual olho que tá o da Inglot e qual olho que tá o da Contém 1 Grama né, fica aí no final do vídeo eu te respondo qual que é qual, tá? bom, então vamos lá pra aplicação, né chega de enrolar peguei um pouco aqui com um pincelzinho chanfrado da Macrylan esse aqui é o B104, né, que eu uso ele também pra fazer o delineado e vou aplicar aqui, ó, desse lado aqui da minha mão eu vou aplicar o da Inglot olha só, gente chega mais perto pra vocês verem né, bem pretão mesmo esse aqui se vocês olharem bem de pertinho, como o meu já tá um pouco seco ele dá uma falhada, tá vendo? mas é porque ele tá mais sequinho, tá? se ele tivesse novinho ele não ia falhar não e agora eu vou pegar um outro chanfradinho que eu tenho aqui em casa que é do mesmo tamanho da Macrylan só que esse aqui é da Costal Scents e vou passar aqui do lado o da Contém 1 Grama pra vocês verem a diferença ó, então aqui tá o da Inglot e aqui agora eu vou aplicar o da Contém 1 Grama, ó o da Contém 1 Grama tá bem mais pastosinho assim porque tá novinho, né deixa eu aplicar direito aqui o risco olha só, gente então esse aqui é o da Inglot e esse aqui é o da Contém 1 Grama vendo assim um do lado do outro dá pra ver que o da Inglot é mais preto do que o da Contém 1 Grama, tá? mas assim, eles separadamente são, os dois são hiper pretos mas comparando realmente o da Inglot é bem mais preto, ó então nisso aí também o delineador da Inglot já leva uma vantagem, né porque o bicho é muito, muito preto e enquanto eles secam aqui na minha mão pra gente fazer outros testes eu vou mostrar pra vocês a aplicação nos olhos, tá? então, pra vocês já saberem aí qual que é qual no meu olho direito eu apliquei o da Inglot, né como eu falei pra vocês, como ele tá um pouco seco tá um pouquinho mais difícil de aplicar mas ele é bem fácil de aplicar, tá? na verdade ele é tão fácil quando ele tá novo que você corre até o risco de não conseguir fazer o delineado direito porque ele desliza muito fácil assim, né o meu já não tá deslizando tão fácil assim eu quero comprar aquele blender, né aquelas gotinhas pra diluir mas enfim, ainda assim dá pra usar então apliquei ele no meu olho direito e ficou bem pretinho e depois eu peguei o da Contém 1 grama e apliquei no olho esquerdo, né os dois eu fiz delineado gatinho e eu achei assim, ó olhando o olho direito e o olho esquerdo eu achei que os dois ficaram bem parecidos nos olhos, tá? muita gente comentou pra mim que o da Contém 1 grama ele transfere gente, eu não achei isso no meu olho assim, eu não sei se eles estão com uma fórmula nova né, porque lembra que eu falei pra vocês que os primeiros da Contém 1 grama eram mega secos esse aqui já melhorou muito mas aí muita gente me falou que ele não tá secando, tá? o meu secou também a minha pálpebra não é uma pálpebra que carimba, né então isso aí ajuda bastante também mas a sua pálpebra é uma pálpebra que carimba deixa, né, fica um pouco com o olho fechado deixa ele secar bem que aí ele não vai transferir ó, então aqui estão os dois delineadores eles já estão sequinhos ó, vou passar a mão assim, ó passando a mão o da Inglot manchou um pouquinho porque eu acho que aqui tinha um pouco mais de delineador, né do que no restante, mas ó os dois tá vendo? como eu falei pra vocês que eles não transferem, ó ó ele seca, gente o meu pelo menos seca, né vocês estão vendo? se ele transferisse o da Contém 1 grama que tá aqui ele já ia ficar todo melecado aqui na minha mão, né depois disso eu vou fazer o teste na água, né com eles colocar água pra ver se os dois são à prova d'água então como vocês viram o delineador da Contém 1 grama não passou no teste da água ele deu uma derretida embora ele tenha secado ali no começo na água esfregando a mão assim ele deu uma derretida, ó então esse aqui é o da Inglot que tava só um pouquinho manchado aqui e esse aqui é o da Contém 1 grama olha como ele ficou já bem mais fraquinho do que o da Inglot, né reforcei aqui um pouquinho o delineador da Contém 1 grama porque como ele já tinha saído um pouco lá na água eu dei uma reforçada nele aqui e agora eu vou fazer o teste com vocês do lencinho demaquilante pra ver se os dois saem igual se um sai mais, o outro sai menos enfim, né a resistência dele aí até o lencinho demaquilante então, ó aqui estão os dois delineadores Inglot e Contém 1 grama eu vou passar esse lencinho aqui que é da Ruby Rose tá ó olha só, gente o da Contém 1 grama saiu todinho e o da Inglot ainda tá basicamente inteiro aqui na minha mão, ó pra eu tirar eu tenho que esfregar bastante aqui, ó e ainda assim é difícil, ó ó só esfregando bastante mesmo com bastante força que ele vai sair da minha mão agora por último vamos analisar aí o custo-benefício dos delineadores, tá o delineador da Inglot eu comprei com a Yuyu Contato lá no Facebook e eu paguei se eu não me engano R$90,00 agora deve estar uns R$100,00 esse delineador já vi também por R$120,00 por aí não é um delineador baratinho mas vocês viram que ele tem uma qualidade realmente excepcional aí, né o único defeito dele mesmo é que vem muito produto e aí ele acaba acontecendo isso que aconteceu com o meu que acaba secando, né com o decorrer do tempo acontece com todos mas como esse aqui tem muito produto a gente demora muito pra conseguir usar, né então ele tem o lado bom e o lado ruim, né e o delineador da Contém 1 grama ele custa R$48,00 então assim é metade do preço desse daqui da Inglot em compensação ele tem metade do produto que tem na Inglot então assim se você for avaliar o custo-benefício o custo-benefício da Inglot é muito melhor do que o custo-benefício da Contém 1 grama embora o da Contém 1 grama seja mais barato vocês entendem essa matemática aí que eu tô falando pra vocês, né como o da Inglot passou em bem mais quesitos do que o da Contém 1 grama fora a quantidade de um e de outro eu acho que o da Inglot vale muito mais a pena gente, muito mais a pena é muito caro você pagar R$100 no delineador? é mas é um delineador que você não vai ter problema com ele, né você vai numa festa você não vai ter aquele problema de transferir de sair de borrar de você chorar e sua cara ficar preta entendeu? não que o da Contém 1 grama vá acontecer tudo isso mas ele tem a resistência muito maior do que esse aqui da Contém 1 grama, né agora é claro se você não quer investir tudo isso no delineador super indico da Contém 1 grama também, tá gente? tô super usando ele e gostei muito assim não dá pra ver a diferença no olho de um pro outro mas como eu mostrei pra vocês aqui a resistência mesmo e a cor do da Inglot é muito mais forte então é isso, gente espero que vocês tenham gostado da comparação de hoje se você gostou não esquece do meu joinha deixa aqui pra mim nos comentários o que vocês acharam se vocês realmente concordam comigo ou não e por quê e aí nós vamos conversando aqui embaixo e um super beijo e até o próximo vídeo e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma